Fala aí galera, vamos jogar hoje um pouco aqui de Street Fighter 5 com a Waifu, Chun-Li, literalmente Waifu, né? Seu sonho sempre foi se casar aí com a Chun-Li, essa é a oportunidade, com a roupa de casamento, cada skin, né cara, que você vê pra Chun-Li, que não é brincadeira não. Vamos nessa, uma conta sem Ryu, né, demorando bastante pra conversar aqui a luta, e vamos, nosso plano, né, o que nós estamos fazendo nas partidas raqueadas de Chun-Li, é aplicar o jogo defensivo e de footsies, a gente tá utilizando o soco médio, soco forte, né, tentando pescar alguns cross counters pra trás com o soco forte da Chun-Li, tentando, uma fraqueza muito alta, que tem acontecido com a gente, né, o nosso anti-aéreo, vamos tentar ver se a gente consegue reflexo pra colocar esse anti-aéreo em dia, esse vestido aqui é maneiríssimo, hein, esse vestido azul aqui, bom pulo dele, já interceptou a gente com o soco fraco, né, a gente whiffa algum golpe dele ali, ele tá dando a rasteira, acabou dando dois flores seguidos, calma, tá um pouquinho de lag, galera, não vou colocar a culpa do lag não, mas a gente conseguiu esse whiff punish, bom strike dele, a gente conseguiu um anti-aéreo no último segundo ali, né, imaginei que ele não pode se respeitar, por isso que eu não fiz nada ali, calma, ele tá no canto, a gente vai tentando causar esse stresszinho, né, de botões, a gente conseguiu até o stun, acabei errando o combo, um combo bem simples, né, frame trap boa dele, bom agarrar um, a luta não tá acabada ainda, o chute fraco nosso acabou conseguindo a vitória, legal, foi um erro de execução meio horrível ali, né, peço até perdão pra vocês, no alto pelota ele acaba ganhando, boa frame trap com um chute forte, né, bom agarrar um, foi uma espécie de tick throw ali, a gente finalmente consegue reversar alguma coisa dele, bom, será que o golpe dele vai pegar? não, acabou não pegando, vamos esperar alguma coisa dele ali, é, ele, como eu falei, nosso anti-aéreo tá muito fraco, isso aí, finalmente a gente consegue punir, outra falta de anti-aéreo da gente, calma, bom shuriken dele, uma luta bem escorregadinha pro nosso lado, a gente consegue um combo aqui, mas não é o suficiente, eu, a ui, punnish da rasteira dele com a nossa rasteira, foi uma luta tensa agora, hein, uma luta de muitos erros da nossa parte, de alguma forma nós conseguimos sair vitorioso nesse round, definimos a luta, mas muitos erros, a grande sorte foi que ele gastou 3 barras ali, né, reversando com o Critical Art, provavelmente foi um erro do Shuriken, acontece muito, acontece mais do que vocês, do que vocês imaginam, né, tipo, a gente tenta dar um Shuriken, e acaba saindo o movimento de 2x6 pra frente, que é o Critical Art de muitos personagens, ele acabou não indo de novo, vamos pra próxima, matchup interessante agora, hein, Zangif, é um matchup que tem bastante dificuldade, vamos ver como é que se sai, a Shun vai se sair contra o Zangif, ela tem um, a, o legal da Shun é porque ela tem um bom jogo de média e curta distância, né, vamos ver se vai funcionar contra o Zangifon aí, porque ele também tem um bom jogo de, de Whiff Punish, né, o, 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 o soco médio do, do Zangifon é muito bom pra, pra, o Ifá, punir, né, os outros golpes que ainda estão em movimento, vamos ver, creio que seja uma matchup empatada, né, vai contar muito o, o conhecimento do personagem de ambos os jogadores, a gente tá aprendendo de Shun, mas vamos tentar, a gente não, ó, viu, o soco médio já entrou ali, é perigoso usar isso no Zangifon, porque, isso aí é possível de punição, ok, a gente consegue um bom antiaéreo aqui, né, ele também tem bons antiaéreos, vamos com calma, dá pra punir, bom pulo dele sem punição, né, do nosso lado, dash, command grab, acabou não funcionando, vamos de instalex, acabou funcionando nosso, a gente consegue o combo, como bem, bem extenso, né, de chutes fraquinhos, é interessante esse combo da Shun Lee, a gente consegue o primeiro round, né, tem que ficar atenta o antiaéreo, nosso antiaéreo, nosso antiaéreo tá bem lento, soco médio dele, e fando bastante também, vamos continuar aqui, forçando esses, esses golpes, né, hum, boa escolha dele, agora a gente tem que defender, o momento perigoso, mas, tudo bem, vamos defender, não vamos nos desesperar, acabei soltando a defesa no momento que não poderia, né, é isso que torna perigosa a luta contra o Zangifon, nossa antiaéreo não saiu, a gente consegue um pulo de muita sorte, a gente tem que tomar cuidado aqui, ó, a gente consegue uma punição básica, mas, é o que nós precisamos no momento, né, tentei o soco forte, mas ele, o rifou com um soco fraco dele, tá, a gente consegue o combo critical art, nossa critical art encheu ali na hora, será que vai matar? Tá, creio que sim, tá, a gente consegue a primeira vitória aí, vamos ver como é que ele vai se adaptar agora, né, contra a gente, quanto o Zangifon é importante que quando você leve o Knockdown, né, quando você tome o primeiro, o primeiro agarrão dele, manter a paciência, tipo, não tenta sair pulando, não tenta, você espera e vê o que vai acontecer, é um erro que eu cometia desde a época do Street Fighter 4, quando eu jogava de Viker, assim que eu tomava o primeiro agarrão do Zangifon, eu ligava o modo desesperado, falava, meu Deus, meu Deus, tem que sair daqui, não, você tem que manter a paciência e vê o que vai acontecer, porque senão ele vai capitalizar você até você perder, a gente consegue um whiff punish aqui, essa, essa overhead foi um erro de execução da minha parte, não foi proposital, né, foi simplesmente um erro, bom a joelhada dele ali, né, calma, não deu pra dar o whiff punish ali, bom o anti-aéreo dele, a gente consegue sair com dois soquinhos fracos, vamos colocando esse soco, soco forte, soco médio agora, vamos de Kikoken, acabou funcionando, Kikoken X, a gente vai continuando pressionando ele, e o soco médio tá entrando, ele tá tentando entrar na gente, o soco médio, sempre apertando pra trás, né, pra ficar on block, ele pulou, bom pulo, tentei dar um anti-aéreo com um chute fraco, acabei levando, foi o trade, isso aqui dá pra punir, a gente vai dar um dash, tentar um cross counter aqui, ó, eu apertei o botão, tomei o combo, como eu falei, vamos defender, calma, tamo perto do stun, vamos pular, a gente ganha no alto pelo alto, a gente consegue um crythunder, e sai um pouquinho do sufoco ali do canto, vamos tentar um crythup? Péssima ideia, né, Tá, ah, e não deu pra punir, uma pena, boa defesa dele, né, ficou paciente ali, vamos de backdash, ah, eu tentei pular, foi uma péssima escolha da minha parte, ele combo, a gente vai tentar um... Nossa, ali era um Spinny Bird X, acabou não saindo, né, boa frame trap dele também, foi bom, o Spinny Bird X não saiu, que a gente consegue interceptar esse larieto dele, né, vamos esperar o pulo, ele daqui a pouco vai pular, tá, isso aí a gente consegue o whiff punish, vamos de insta-lags aqui, ele tentou um command grab ali, não funcionou, ele pulou, a gente consegue um anti-aéreo, calma, a gente tá conseguindo administrar bem, nossa, eu estendi o meu hitbox com um soco médio, paguei caro, tá, o Spinny Bird X não foi bom pra gente, né, boas frame traps dele, a gente consegue levantar com um soco fraco, mas o risco de tomar o, o, nossa, ele ligou o, o V-Trigger, né, ali, eu ia falar, o risco de tomar o Critical Art e perder o round é grande, mas ele acabou ligando o V-Trigger no momento que nós pulamos, foi um pulo de sorte também da gente, né, a gente conseguiu administrar e conseguiu a vitória, foi uma boa luta, vamos contar o próximo oponente, agora vamos enfrentar a Laura, né, tá bom, tá aí um matchup que o anti-aéreo tem que estar em dia, né, porque uma vez que a Laura, uma vez que a Laura entre, né, a quantidade de mixups é exorbitante, o dano também é muito alto, então é importante, já que nós vamos jogar de forma defensiva, não deixar que ela entre, porque depois que ela entra fica um pouco difícil, né, a, a, nós temos o que para tirar os mixups dela, um Spinning Bird Kick, é bom porque o Spinning Bird Kick ex, ele pega dos dois lados, né, mas, vamos ver como é que funciona esse matchup, eu tenho certeza que o importante é o mesmo como qualquer outro personagem, né, mas, não deixar que a Laura entre, porque o jogo dela funciona muito bem quando ela entra, ela já teve uma tentativa de entrar, já entrou, pelo menos, enfim, ela já entendeu, Você tem que ter uma punição bem melhor. Para dar um... Tomar cuidado aqui. A gente consegue um antiaéreo. Ativa o... Nossa, não foi suficiente. É bem perigoso para a gente agora. Extremamente boa as defesas dela. Foi um erro meu ali que poderia ter custado o round, né? Não estava nada definido ali. Vamos com calma. Deixa passar esse golpe dela. Tudo bem, a gente tem que defender isso. Eu vou tomar cuidado com o dash. A gente tem que chegar o desse dash dela a qualquer custo. A gente tem que aprender um enderabo assim que ele estava sendo 𝙡𝙧 𝙚𝙧 𝙟 𝙮𝙣𝙣 𝙣𝙑𝙧𝙫альное. Espero que o game foi depois da hora de fogar uma joga ou só na mesa. Fui algum destaque. 3 um ult powered combo. Tá você que é interessante, madre? Só que nunca para a prunda noises jogar um ult. Essa pista está jogando bem?! Pegar com que estar jogando. P massa olmak! Cerca nunca para de ter uma erde söz! Vamos lá! Você vai ganhar! A gente podia escolher defender, mas eu optei por pular, fazendo a leitura, mas se ela não faz isso, ela dá um anti-aéreo, ela poderia dar um anti-aéreo com o soco médio. O que você pode reparar bastante é o seguinte, quando você pula no neutro e você tá na curta distância com a Laura, elas dão o anti-aéreo com o soco médio, a cotovelada, e passam pras suas costas, criando situação de mix, né? Embora essa Laura tenha um bom jogo neutro, como vocês puderam acabar de ver, ó, bom cross-counter, outro bom cross-counter. Ela utiliza bastante soco forte, né? Soco forte é algo bem perigoso. Bom, tô no canto e eu tenho que defender, tenho que respeitar. A gente conseguiu uma pequena brecha aqui, né? Não acertamos no combo, é a vez dela. Ela acabou errando também, vamos esperar o pulo. Sem muitos pulos dela, né? Defender embaixo é importante também. Nossa chance, a gente consegue knockdown. A gente vai tentar pegar um cross-counter aqui, não funcionou em nada. O soy thunder da gente funcionou em uma distância absurda, nem acredito que esse golpe pegou. Uma distância muito grande, nossa. O soco médio e o chute médio acabaram pegando. Caramba, não sabia que o combo da Julie pegava em uma distância tão alta quanto pegou agora. A gente acredita no combo, tenta o Mr. Legs, né? Agora foi o nosso soco forte que pegou. Tem que sempre checar o dash. O que é isso? 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 Tem que tomar cuidado com o... Ótimo jab anti-aéreo, caramba. Me colocando... Me colocando numa situação bem ruim, né? A gente consegue uma banda, passei um pouco do sufoco. Nossa, eu errei meu combo. Vamos com calma aqui. Tá, a gente conseguiu acertar alguma coisinha. Ainda não é o suficiente, mas se a gente acertar o combo... Calma. Que a gente consegue a Critical Art. Exato. De pouquinho em pouquinho a gente... Foi trabalhando no comeback, né? Acertou boas quantidades de dano. E utilizou o Critical Art como V-Trigger. A gente conseguiu... Manusear, né? A palavra certa vez seja, manusear os recursos que nós tínhamos aqui. E de certa forma a gente conseguiu esse comeback aí. Bem provável, mas a gente conseguiu. Difícil até de acreditar que eu consegui fazer esse comeback. Sabendo quanto é o personagem que eu estou, né? Que é a Karim. Vamos de novo, vamos aprender. Vamos de novo, vamos aprender. Vamos de novo, vamos aprender. Vamos aprender. Levantando bem, né? Levantando bem. Esse bezerra... Boa mudança de lado. Tudo bem, vamos de Insta-Lag. Falhou, meu... A situação perigosa pra gente. Próximo combo pode ser fatal. A gente consegue reversar bem com... Spin Bird EX. Por mais que o que eu pareça, o lado que está funcionando é a curta distância, né? Ótimo pulo. Realmente foi muito sem reação. Desce, agarrão. Já se vai 40% da nossa vida. Ela tenta o agarrão. Vamos respeitar o bezerra, porque da última vez entrou. A gente vai tentar um pulo neutro, porque se ela mandar o bezerra... Ótimo jab anti-aéreo. Ela tem o jab anti-aéreo muito bom. Ela está no canto. A gente respeitando sempre o bezerra, porque pode vir. Calma. Isso é um erro muito grave na nossa parte. Podia vir a Cruz Kawasaki dali. Vamos esperar o pulo. Vamos esperar o pulo. Ela vai pular. Não. Vamos um pouquinho onde, então. Tá, veio o pulo. E a gente... Seguiu com o jab anti-aéreo, não. A gente conseguiu com o jab de desespero. Empurra ela um pouquinho ali pro canto. Ela deu um cross-up, mas não apertou nenhum botão. Foi um match-up bem... Disputado, né, cara? A gente acabou levando a vantagem onde eu menos esperava. Que é na curta distância. Nossa, pra trás, com o soco médio da Shun Lee. Foi pokeando, pokeando, pokeando. Foi tirando vida dela. Não esperava esse resultado, né? Não dessa forma. Vamos pra próxima partida. Beleza. Vamos finalizar contra o Akuma aqui, né? Vamos pras últimas partidas aqui do vídeo. E vamos pro Akuma. Tudo bem. Akuma... É... Tomar cuidado com o Demon Flip dele, né? O forte do Akuma vem muito pelo alto, né? É... Falsos Jump-Ins. Quando eu digo Falsos Jump-Ins, ele pula. Quando ele tá na trajetória de descer, ele solta aquele Hadouken e você já deu o antiaéreo. Aí ele cai enquanto você tá na animação do dano ainda. E vem combo com o Knock Down. Aí você tenta se levantar com um soco fraco. E você é surpreendido pelo soco forte abaixado pra trás dele. Quento cross-counter. Você já tá consciente já da situação, né? A gente tem que tomar cuidado com tudo isso. Ó, como eu falei ali, ó. Só que a gente passou por baixo. Ótimo antiaéreo. É difícil dar antiaéreo naquela situação ali. A gente já espera o Demon Flip sempre da Blockstream. Calma. Vamos tentar administrar aqui a nossa liderança de vida. Com calma. Vamos tentar pegar um cross-counter dele. Vamos tentar pegar um across-counter, né? Vamos tentar pegar um arma, né? Os danos acabaram se encaixando, né? A gente jogou de forma agressiva, mas acabou funcionando. A gente conseguiu dar antiaéreos na hora certa. A gente vai começar aqui com o Kikoken. Mas é um ótimo Hadouk pelo alto, né? Pula o neutro. Eu pulo neutro, não. O Empty Jump, Low. Muito bonito. Tentei revessar com o Spinny Birdy X, não deu. Vamos lá! Vamos lá! Beleza! Você tem reto de Sun Wu por 3 vezes. Você tem reto de Sun Wu por 3 vezes. Vamos de novo. Hum, tá... É, imaginei, ele acabou subindo de liga ali. Ele não ia querer jogar com a gente que desceu de liga. É, infelizmente a gente acabou aqui o vídeo, galera. Vamos me despedir daqui de vocês. Muito obrigado por assistirem o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. E nós vemos na próxima aí. Um abração, galera! Tchau, galera!